Olá, bem-vindos ao Guia Meia Boca para a Teletangular. Hoje eu quero falar sobre as rolagens do sistema. Então vamos lá. A ideia simples é. Você vai rolar um D12, vai adicionar o valor do atributo e o seu mestre vai decidir se aquilo dá certo ou não, ok? Você vai ter os seguintes atributos. Aparência, rapidez, inteligência, força, vigor e dar unidade, ok? Esses são os atributos. Agora, além dessa ideia só de colagem, você adicionar, tem proficiência, vantagem, desvantagem, defeito e teste sem esperança. A proficiência e o defeito são algo que o seu personagem sempre vai ter. Vão ter coisas que eles são muito bons, que eles vão ser as proficiências, e algo que ele não é bom, que é o defeito. Um lenhador, por exemplo, ele tem proficiência em vigor e força. Então se eu fizer um teste de força com um lenhador, eu vou rolar dois dados, vou pegar o maior resultado e esse que vai ser utilizado para dizer se eu fui bem ou não no teste. Agora, se eu tiver defeito, eu vou rolar dois dados, vou pegar o pior e esse que vai ser utilizado para dizer se eu tive sucesso ou não no teste. Vantagem e desvantagem são casos situacionais. Em certas situações, uma coisa vai ser mais fácil de ser executada ou mais difícil. Então, por exemplo, se eu quiser empurrar uma mesa junto de outra pessoa, vai ser mais fácil, vão ter vantagem. Então, na vantagem, se você tiver proficiência ou não tiver proficiência nem defeito, você vai adicionar um dado à sua rolagem e vai pegar o maior resultado. Se você tem defeito, você vai tirar um dos dados e vai rolar normalmente o outro. A desvantagem é ao contrário da vantagem. Se você tiver defeito ou não tiver proficiência nem defeito, você vai adicionar um dado e vai pegar o pior resultado. Se você tiver defeito, você vai estar rolando três dados e vai pegar o pior. E se você tiver proficiência, você vai retirar um dado e rolar seu teste normalmente. Essas são as partes mais importantes que você conseguir entender. E agora, vamos para a última coisa, que são a coisa mais legal, né? Que são os críticos. Temos a falha crítica, que vai ser quando você tirar um no D12 E o sucesso crítico, que vai ser quando você tirar 12 no D12. Então tá, a falha crítica vai ser o pior dos casos, tá? Independente de que você estiver tentando, se você tirar uma falha crítica, você vai errar aquilo da pior maneira possível. Enquanto o sucesso crítico é o contrário. Se você estiver tentando algo, você vai acertar da melhor maneira possível. Além disso, tanto o crítico quanto a falha crítica tem efeitos a mais no combate. No combate, caso você esteja atacando e tenha um sucesso crítico, você vai poder escolher entre ter um dano máximo do seu ataque, dobrar os dados do seu ataque, exceto o bônus, ou o seu ataque ter algum efeito colateral no seu oponente. Mas se você rolar uma falha crítica no seu ataque, você também tem três coisas que podem acontecer. Você pode ter uma catástrofe, que no caso o seu personagem vai sofrer alguma consequência por conta do erro, e essa consequência é escolhida pelo mestre. Então ele pode ser desarmado, ele pode cair, pode quebrar a arma, seja o que for. Outra coisa que pode acontecer é o golpe de oportunidade. O inimigo que você tentou atacar vai poder te contra-atacar com vantagem. E por último ponto cego. Se você errou o ataque e foi com uma falha crítica, no próximo ataque que esse inimigo que você tentou atacar fizer contra você, ele vai rolar o dobro de dados para o dano, e caso ele tire o sucesso crítico, ele ainda vai poder maximizar esse dano, ou vai poder dobrar ainda mais a quantidade de dados. São essas as regras de rolagem do Dreamcranular. Eu espero que tenha ficado simples, e se você quiser ver todas as regras, eu vou deixar aqui na descrição um Discord que tem para onde está o link desse sistema, e você poder ver como é que funciona e tal. Mas é isso aí. Obrigado. Valeu. Falou. E tchau. E tchau. Cause everybody's living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. Living in a material world, and I am a material girl.